Em Maracajá, um homem que matou por ciúmes é condenado. O crime aconteceu no ano de 2015 na comunidade do Espigão Grande. Motivado por ciúmes da ex-mulher, um homem acabou atirando contra o suposto namorado da ex-mulher. A informação é de que este suposto namorado estaria na casa da ex-mulher, deste cidadão, que acabou entrando e efetuando diversos disparos contra a vida deste senhor, que acabou falecendo, acabou morrendo no local. O Ministério Público de Santa Catarina acabou entrando, fazendo a solicitação ao júri que acatou todas as solicitações, todos os requerimentos do Ministério Público Federal e acabou julgando este homem há 14 anos de prisão, a princípio, em regime fechado. O Ministério Público de Santa Catarina é uma das solicitações, todos os requerimentos do Ministério Público de Santa Catarina. A Globo da Santa Catarina é uma das solicitações, todos os gobiernos do Ministério Público de Santa Catarina. A Globo da Santa Catarina é uma das solicitas das 1 quatro政ões que se entrega a augmentation que o princípio da Saού Público de Santa Catarina.